Bom dia, 4h40 da manhã, direto de Lima, aqui cara, nós estamos em uma pousada aqui com um rostro e a gente vai só subindo, 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 eu estou aqui no último andar aqui, cara, aqui é tipo o sexto andar, velho, a pousada tem. E aqui é uma torre de telefonia, deixa eu ver se eu mostro para vocês o aeroporto, olha lá a torre ali do aeroporto, estamos bem ao lado do aeroporto aqui. A cidade ainda não acordou, mas nós já temos que começar a movimentar porque 5h30 a gente tem que sair daqui. Aqui, estamos em uma região aqui que as construções são todas assim, no tijolo, não tem acabamento. Bora, 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 aqui é o varal da galera. Bom dia, direto do aeroporto, aeropuerto de Lima, estamos começando o novo dia, vamos, entrem, entrem, vambora. Vambora. Chegamos aqui no aeroporto, bora. Ali, olha, para lá. Ah, aqui a gente vem aqui para imprimir a etiqueta aqui da bagagem. E sai onde? Papel. Beleza, agora. Prega a etiqueta na bagagem. Carre, se você conseguir. Ih, vai ter que tirar tudo, velho, de cima. É um etiqueto só aqui, né? É. Você tem que tirar um adesivo aí do meio. Como é que tirar uma bagagem? Oxi. Como é que é, senhora? É mais de um, ué? Esse fica com o senhor, senhor. Ah, esfriu comigo? Então bota aqui no seu peito. Nossa, aqui é o longo da mala. Aí, esse aqui você põe aqui no peito para identificar. É lá direito. É lá direito. Ah, tá. Vamos lá. Não é graça, senhora. Oxi, deu mais de um aqui. Calma aí. Calma aí. De novo. É simples, mas não é tão simples. É. Segura aqui. Aí você cola aqui, ó. Tá vendo? Boa. Aê. Agora sim. Uhu. Pronto. Vamos fazer aqui. Vamos tentar fazer aqui. Vamos despachar a bagagem no self-service. Você escaneou o top. Escaneou o que? Isso aqui, primeiro? Tu tá reta no embarque. Não, tá. Esse aqui. Esse aqui. Não tem. Escaneia do voo. Aham. 7 horas. O sombrau está sendo retirado pelo nosso volar. Um momento. E aperta o gatilho. Gatilho. Aperta o gatilho. Ah. Tá, e aí? Confirmado. Isso. Agora, coloca a bagagem. Ixi, acho que parou. Ah, não parou não. Só tinha apagado a tela. Ó, botou ali, né? Escaneou o que? Tatuou em velho. Aê. Confirmar. Ah, você botou nesse pênis, né? Aqui já morreu. O cara levou pra mim, né? Espera um momento. Esse aqui vai ser retirado por um dos nossos colaboradores. Pronto. Acredito que está tudo listo. Dá, Leitico. Muito bom. Certinho, Ronaldo? Estamos aí dentro. Ih, uh. Agora é só aguardar o seu Severino vir aqui buscar a bagagem. E botar no avião. Alguma mensagem final? Pronto. Aqui mostra o QR Code e o passaporte. Já estamos quase pousando em Voaraz. E as montanhas já estão descendo. Olha que lindo. Caramba. Subiu uma montanha dessa de mountain bike, hein? Ou melhor, descer, né? Descer deve ser massa. Olha só. Caramba. Olha aí uma trilha ali, ó. E dá, ó. E tá aqui é o point do mountain bike. Olha lá. Ela vai subindo ali, serpenteando a montanha. Essa janela é embaçada. Não dá pra ver direito. Cara, nossa, meu Deus do céu. Olha só aqui. Nossa, limpa. Pensou? Cara, top, top, top. Olha lá. Ali dá pra ver a trilha. Ah, essa janela é embaçada. Não dá pra ver, não. É, aqui é, porra, região de montanha sinistro, hein? Estamos começando a descer pra pousar em Voaraz. Região de montanha. Só montanha aqui, não? Que é o point do mountain bike. Esse pouso aqui é aquele pouso no meio das montanhas. Olha. Olha só, a gente tá do lado da montanha aqui. Nossa, que massa. É, a gente deve estar andando num vale aqui, no meio das montanhas. Olha lá, os bichões. Caramba, hein? Acabou a outra, lá o teu dia ganhou por cima, tá aí? Velho, que loucura. Muito doido. Muito doido. Muito doido. Agora deu pra... Olha lá, do outro lado lá também. É, velho. Muito doido. Agora, agora... Deu pra ver as montanhas. Que motor. Velho, que doido. Muito doido. É, ó, nossa. Olha a vista saindo do aeroporto, galera. Que inicio, hein? Caramba. Caramba. Muito demais. Então a gente vai ver lá no cima. Não deixa o Zé Márcio animar não, que ele já vai querer subir lá. Vamos só ali hoje. Só ali coisa rápida. Vamos só tirar uma foto ali. Foto da vida. Foto da vida. Agora, direto de Ruaraz. Krusty Hostel. Llegamos! Aqui os prédios não tem limite de pedote, não. Aqui é o seguinte. Você vai construindo até o prédio aguentar. Tem prédio aqui de 3, 4, 5, 6, 7, 8 andares. Aqui uns turistas brasileiros que a gente encontrou. E o... Nós estamos aqui, ó. No Krusty Hostel. Aqui é o ponte do Aventureiro aqui. Aqui. Tem um monte de opções de passeios aqui. No quadro aqui tudo já. Um esquema aqui pra você contratar os passeios. No quadro aqui tudo já está escrito. E... Não pode levar você comprar comida, não. Aqui estamos agora, 51. Estamos aqui. Aqui tem muita informação de turismo. O mercado central sempre é a parte onde tem mais variedade. Entendi. Igual 3, 2 e 2. E o que nós vamos fazer é esse treco aqui, ó. Além dos passeios aqui perto de Roaraz, pra aclimatação, a gente também vai fazer esse aqui, que é o principal de todos, né. Trecno Roar e Roar. Então... Ó, a gente está nesse pacote aqui de Group Prize. Mínimo de 6 pessoas. Sessenta dólares por dia por pessoa. Que aí inclui todo o suporte aí de barraca, guia, turismo. Eles levam, acho que são umas mulas, carregar a bagagem, né. Esse aqui é o ponte e daqui de Roaraz que a gente vai fazer outros passeios aqui na redondeza, que eles indicam pra gente fazer a aclimatação, né. Aqui nós estamos a 3 mil metros de altitude e Roaraz, desculpa, Roar e Roacha a gente vai fazer 5.100, acho que é. 5.100, os pontos mais altos é beirando os 5.000 metros. Então, aqui perto de Roaraz a gente faz uns passeios de aclimatação, que aí a gente faz uma escalada de um dia, vai e volta. Sobe a 4.000 e poucos metros, sobe a 4.600, que aí a gente vai tentando aclimatar o corpo, né. Hoje, uma caminhada mais curta, mais tranquila, tem duas opções. E as duas são bem equivalentes, que é essa Laguna Radian, que sai daqui de Roaraz pra Laguna Radian. Ou então, a outra sai daqui e vai pra Iwakotia. As duas... Ele falou que são muito parecidas. E eu coloquei essa Laguna Radian aqui. Aí a ideia seria fazer hoje essa, vai de coletivo, tal, 4 soles. Aí depois, amanhã, a gente ia pra essa Churupe, que é um pouquinho mais dura. Terceiro dia, 69. 50 soles, mais 30 pra entrar por pessoa. É mais dura. E aí no quarto dia, a ideia seria o seguinte. Fazer essa Laguna Parum, que é um destino, assim, clássico aqui, vamos dizer assim, tudo tem, né. E praticamente não tem caminhada, mas tem muito ônibus. Duas horas e meia, três horas. É dura por conta do ônibus só, mas não tem muita caminhada. Mas aí é um dia de descanso da perna, né, pro dia seguinte começar. Então, essa aí é. Legal. Então, hoje aqui é baratinho. Quatro soles. Oito soles, total. Segundo dia, seria 25 mais 30 de entrada no Parque Nacional. Terceiro dia, 50 soles, mais 30 de entrada no Parque Nacional. 50 mais 30 é transporte, mais a entrada, no caso. A entrada, é. Porque a entrada, ó. Um dia, 30 soles. Dois ou três dias, 60 soles. Então, ou seja, dá no mesmo. A gente só vai dois dias de entrada no Parque Nacional. Aqui, no quarto dia, 70 soles, mais 5 soles pra entrar. E aí, no Ayahuasca, a gente vai ter... Vamos fazer umas compras aqui no mercado aqui. Vamos ver os preços. Ó, 25 soles. 26 mais 13, 39 reais. Só pegar o valor e colocar mais 50%. Eu também quero. Vamos pela, Jorge. 39 reais. 25.90. Ó, 39 reais. Quanto é no Brasil? Hã? 39 reais. É esse, vamos ver no Mercado Livre, cara. Que mais, que mais? O que que a gente sabe o preço? Aqui, ó, miojo. Miojo eu sei preço. 1,20, então mais 60, 1,80. Tá bom. Ó, 1,80. Biscoito aqui também, muito barato. Biscoito. Tudo ali, estou de 3 e pouco. Já fazendo reais? É um cartote grande. Não, seria 6, né? 6 e 5 reais. É. E é o tipo de arroz que pegou, no caso. Tá, tem arroz. Ah, que mais? Que mais, que mais, que mais? Ah, aqui, ó, atum. Atum lá no Brasil é 4, 5 reais. Quanto que é aqui? Tem 6,80, 9. É, acho que tem todo o preço, né? Tem muito preço. Leite, leite, leite comum, leite comum, aqui, light, inteiro, integral, 5,60, então dá mais 2,70, 7 e pouco. O que que a gente quer levar hoje, ó? 7 e pouco. Olha a aveia. Aveia. É. O que mais? Água. O Davi já foi logo na cachaça. El Super Chuchu. É o primeiro rangue. Nossa, o cheiro tá gostoso, hein? O que mais? O gigante. Para fazer os pedidos aqui é engraçado, né? Os nomes aqui, chocho simples, chocho chimarrão, pejerei, picante de papa, cuchuro, ceviche carreteiro, ah, é arroz carreteiro, aqui, ó O cara que não entende falar nada, velho Julião, você não quer também um macarrão? Não, esse aqui é o que? Feijão, batata e o... E o correto É, tá bom esse aqui E tem um talharim também? Você vai comer o que, senhor? É esse mesmo aí É, você não sabe o que que é, vai comer do mesmo jeito, né? Eu não quero ver... É, o que chegar a gente vai comer, tá tudo certo Se pediu igual eu vou pedir igual Eu não sei o que que é, vou comer igual No rango, talarim, talarim, talarim do Hulk, talarim do vermelho O que que é isso aí? Esse é o marinho... Servite, arroz... É, arroz Esse creme picante é para quem, Paulo? Para esse? Para esse plato, para esse... Ah, para todos? Sim, para todos É, tá com uma cara boa, velho Aqui Com chicharón Com chicharón, é o de vocês Chicharón Ah Se vi chuchu especial, pão aqui Ah, servite? Com cremes especiales Picante é esse aqui Você pode fazer mais garfo? Ok O que é? Esse é dele? Sim, sim picante Sim picante Aqui Chuchu picante de baba Aqui Chuchu Ah Picante é o cu Então estamos lá Chicharón Olha Aqui Picante Olha Ae Top Olha Essa comida aqui É bem curiosa Porque vem Uns filés de peixe Aí aqui Esse é o chuchu né É tipo um feijão É o tremoso 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 E batata Ficou uma combinação Super diferente assim E deliciosa